Te amo Eu quero sempre, sempre te adorar Não pense que são só palavras lindas Que se dizem sem pensar Te amo tanto que por toda a vida Meu calor te queimará Se um dia tu quiseres me esquecer Não pense que tão fácil a ti será Te amei tanto querida que em teus lábios Os meus beijos levarão Precisa de mais de você Te quero tanto que por toda a vida Meu calor te queimará Eu amo você Não pensemos em coisas tristes Te quero Neste momento feliz Guarde só no pensamento O que o meu amor te diz É impossível cumprir essa paixão Eu quero teu amor, minha querida Eu quero sempre, sempre te adorar Não pense que são só palavras lindas Que se dizem sem pensar Te amo tanto que por toda a vida Meu calor te queimará Eu quero ver somente Eu quero ver somente por teus olhos 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 Meu calor te queimará Meu calor te queimará Eu quero teu amor, minha querida Eu quero.. Obrigado.